Muitos maninhas e maninhas estão jogando Assassin's Creed Origins pela primeira vez por conta de que o game está em alta novamente. O meu jogo favorito foi escolhido para ser o primeiro game da franquia Assassin's Creed a entrar no catálogo do Game Pass, possibilitando que N pessoas, muita gente, tenha acesso a ele. E eu fico muito feliz. Por conta dessas pessoas que estão jogando pela primeira vez, estamos refazendo alguns vídeos que nós fizemos lá em 2017, quando o canal nasceu. Porque eles envelheceram muito mal, estão super datados. E por isso eu acho legal a gente refazer, pelo menos os principais, para que a galera tenha ciência de tudo que o game oferece, agora com uma qualidade melhor, de uma maneira diferente. Agora a gente entende um pouquinho melhor o game e podemos falar com um pouco mais de propriedade. Então eu acredito que estar trazendo esses conteúdos de novo, vai agregar. Nesse vídeo em questão, eu vou estar fazendo um comece bem, né? Mostrando para vocês as principais mecânicas do game, o que é interessante, o que eu acho interessante fazer logo de início para se dar bem, né? E se você está começando agora, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar em algum ponto. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Como você está? Tudo bem? Comigo, graças a Deus, está tudo jóia. E galera, hoje, como eu falei para vocês, nós voltamos com Assassin's Creed Origins, trazendo um comece bem, né? Mostrando, explicando alguns detalhes, né? Para a galera que está dando início no game pela primeira vez. E como eu falei e repito aqui, espero ajudar. Peço, por favor, que já deixem aquele like desossador. E se você não está recebendo notificações do nosso canal, tem um link na descrição e no comentário fixado para que você possa entrar no nosso grupo do Telegram exclusivo para notificações do canal, onde pessoalmente eu vou lá e aviso vocês. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. A primeira coisa que você precisa conhecer são os seus equipamentos. Então, quando você ativa o menu do jogo, você tem ali a guia equipamento, né? E nela você tem acesso às suas montarias, o seu conjunto de traje, seus escudos, né? Suas armas também, corpo a corpo. E como você pode ver, aqui embaixo, do lado direito e do lado esquerdo do personagem, você tem duas opções de criação. Assim como em todo RPG, Origins, você também vai precisar coletar itens para melhorar os seus equipamentos, melhorar suas munições e assim por diante, tá? Você começa com o seu personagem da maneira que você está vendo, né? Aqui, ó, o Bayek, simplesão. E nesse game, cada vez que você melhora um dos itens aqui abaixo, né? Um desses seis itens, a aparência deles também vai mudar, tornando o seu Bayek mais bonitão. De um Bayek assim, para um Bayek assim. Como vocês podem ver, para você poder criar, para você poder melhorar os seus equipamentos, você vai precisar de alguns itens, alguns materiais, né? Esse símbolo que você está vendo aqui é um material de pele, por exemplo. Você vai ter que coletar peles no mapa para melhorar a sua luva, que vai dar acesso ao personagem a um dano maior, né? A longa distância. Por exemplo, a abraçadeira, você consegue melhorar ela com madeira. Também é possível pegar no game. Quando você criar, eu vou fazer aqui, ó. Viram? Que ela mudou de aparência ali embaixo? E também já melhorou o meu dano corpo a corpo. De 25, se eu não me engano, ela foi para 27. Olha ali. A mesma coisa funciona com o peitoral. Viram? Mudou a aparência dele. Muda a aparência no personagem também, tá? Ó. Vou fazer mais um. E vai mudando. Vai melhorando, tá vendo? Alguns itens, né? Como o crocodilo, tá vendo ali? Pele de crocodilo. Tem lugares específicos do mapa. E eu vou estar mostrando para vocês como que vocês vão buscar. Eu vou mostrar um exemplo, pessoal. Para continuar toda a explicação do menu de equipamento, eu vou colocar num save onde eu estou com o meu personagem já todo upado. Saca só, pessoal. Este é um exemplo de um inventário, né? De um equipamento todo upado. Um personagem todo upado. No último nível que é disponível no jogo com as DLCs, tudo. Nível 55. Lendário, tá? Notem que todas as minhas criações estão com os pontos completos. Ou seja, eu pude, né? Upar todo mundo com os materiais que eram necessários. Agora, aqui você pode ver a lâmina oculta. Olha o dano ali embaixo, tá vendo? 6.534. Capacidade da Ojava. O meu dano à longa distância da arma A e da arma B, que estão ali em cima, né? No canto superior esquerdo. Aqui, dano corpo a corpo, também da arma A e da arma B, no canto superior direito. O meu peitoral upado, me dando quase 3 mil pontos de vida. E também a bolsa de ferramentas, onde eu posso estar utilizando, né? Para poder suprir esse cara de cima aqui. Mas a gente já fala dele. Galera, como que você consegue os itens para poder completar todos os níveis de suas criações? É simples. Cada vez que você chegar a um território novo, a dica que eu dou para você é fazer o seguinte. Chama a Senu. Olha aí. Logo no início, você vai conhecer essa belezinha aqui, que é a nossa companheira, os nossos olhos, né? Nas alturas. E com a Senu, você pode dar uma fuçada no lugar para encontrar itens de criação e pontos de interesse, tá? Nesse exemplo, olha só. Eu sei aonde está couro macio. Está vendo os animais correndo ali, ó? Eu sei aonde tem pele. Olha aí. Se eu der mais uma fuçada com ela... Deixa eu ver. Olha só. Mais pele. Mais couro. Até dracma. Olha lá. Dinheiro, cara. Você só precisa marcar o que você quer. Marcou? Pronto. Vai estar disponível para você durante o gameplay. Você corre lá e busca. Sacou? Bem simples, bem fácil. Então, recapitulando. Chegou em algum território novo. Sobe com a Senu. Dá um 360, marcando aquilo que você precisa, né? Os materiais de construção, de criação, que você tem disponível para poder upar os seus gears, suas armaduras o mais rápido possível. E como vocês podem ver, isso ajuda diretamente, afeta diretamente o gameplay. Beleza? Show. Aqui em cima, pessoal, no canto superior direito da tela, nós temos as armas de corpo a corpo. Em Assassin's Creed Origins, você pode carregar duas armas para ataque corpo a corpo e duas armas para ataque à distância. Dois arcos, beleza? Você clicando na opção A, você pode escolher quantas armas... Tem muitas, tá ligado? E você pode escolher qualquer uma delas. Você não é obrigado a ter duas armas iguais, que nem eu estava usando ali. Não, cara. Por exemplo, aqui eu posso escolher um cajado e aqui uma espada, por exemplo. Ou cajado e uma adaga. Ó, espadas duplas eles chamam aqui, né? Olha aí. Sacou? Para poder usar uma ou outra, é simples. Você vai apertar o seu direcional para a direita e ele vai trocar a arma. Está vendo ali em cima o cajado? Adaga, cajado. Adaga, cajado. Vou atacar com o cajado. Posso trocar para as adagas. Sacou? Apertou o botão para a direita, você troca a arma. Apertei para a direita de novo. Adaga. Boa? Tranquilo? Deu para entender, né? A mesma coisa vai funcionar com as armas à distância, que são os arcos. Você tem a arma B e a arma A. Está vendo? Existem vários tipos de arco, pessoal. O arco de caçador, o arco leve, arco de guerreiro, arco de predador. E qual a diferença entre eles? Eu vou mostrar para vocês. Pronto. Está vendo ali? Se eu apertar para a esquerda, eu troco meu arco. E aquela hora eu não estava apertando para a direita, é onde eu troco a arma. Aparecendo o HUD aqui fica mais fácil para vocês entenderem. Está vendo? Beleza. Escolhi um arco. Esse é o arco padrão, que todo mundo conhece. Segura, atira. segura, atira. Apertei rapidão para a esquerda, trocou o arco. Olha como é diferente esse aqui. Ele atira vários de uma vez. Olha que legal. Ele tem várias flechas para soltar de uma vez. Sacou? Olha isso, mano. São várias flechas de uma vez. Mirou. Mandou. Mirou. Mandou. Olha. Mirou no caboclinho. Mandou. Olha só. Esse aqui, a mira, é bem primeira pessoa. Olha aí. Está vendo que legal isso aqui? É o outro tipo de arco. Mirou. Mandou. E dá para você acompanhar a flecha também. Vale ressaltar, pessoal, que para você liberar um slot adicional, tanto de arma melee, quanto arma à distância, outro arco, tal, você vai depender de habilidades que existem ali na guia habilidades. Uma delas é a portador de armas, que apertando para a direita, como eu mostrei para vocês, vocês podem escolher uma nova arma melee e também você tem aqui a opção portador de arco, que apertando para a esquerda, você escolhe o segundo arco que você colocou no slot liberado. Só libera novo slot quando você tem essas duas. já sabemos os tipos de armas à distância, vou mostrar rapidinho aqui, espada comum, agora as armas de corpo a corpo, espada comum, espada foices, são bem legais, as adagas, que são chamadas aqui de espada dupla, as contundentes pesadas, galera, isso aqui é brabo, mano, isso aqui é muito brabo. isso detona inimigo muitas das vezes com hit kill. Depois das contundentes pesadas, nós temos as lâminas pesadas, temos os cedros, que são bem legais de usar, temos as lanças, bacana, né? E eu posso ficar sem arma também, caso eu queira lutar, só nas mãos, não aconselho. Bom, escudos, você tem diversos escudos para poder pegar, e escudo é algo muito importante nesse jogo, acaba sendo obrigatório para proteção, sem ele você vai ter que depender da sua esquiva, tá? É possível remover o escudo? Sim, é possível você remover o escudo e não utilizar, tá? Para isso, está passando um vídeo aqui no cardzinho, que eu mostro para você como ocultar algumas armas do jogo para ter um personagem mais clean, ou aumentar a sua dificuldade. O escudo é muito bom, ele não serve para ataque, mas para defesa 100%. Em Valhalla serve para ataque também, né? Mas aqui é diferente, beleza? Ferramenta. Galera, ferramenta é algo que vai nos ajudar bastante, tá? Durante o gameplay, durante o combate, e também na furtividade. Nós temos dardos tranquilizantes, dardos envenenados e bomba de fogo também. Para utilizar é bem simples, você só pode escolher um de cada vez, tá? Digamos que eu escolha aqui a bomba. Coloquei. Agora no gameplay, eu pressiono o botão da esquerda. Tá vendo lá? Selecionou a bombinha. É só mirar e tacar. sacou? Vou trocar. Quero o dardo tranquilizante. Seleciono. Mesma coisa, seguro para a esquerda, selecionou ali, pronto. Esses dardos vão fazer os inimigos dormirem. Agora eu quero mostrar para vocês a opção de montaria. Existem várias, tá? Existem várias opções de montarias que você pode comprar no game, com dinheiro do game, pode comprar na loja Helix, pode comprar com dinheiro do game nos baús reca, né? Você seleciona qual você quer. Eu gosto bastante do camelo. E no gameplay você segura, você pressiona o botão para baixo. Ele vai assoviar e tá aí. A montaria que você escolheu, ela vai estar disponível para você utilizar. Traje é o lugar que eu mais adoro, porque obviamente você vai poder mudar a skin do seu personagem e existem vários, tá? Tipo, vários mesmo. Até personagem de For Honor tem aqui, olha só. É, mano, tem muita skin irada para você poder usar em Assassin's Creed Origins. Um detalhe, ao lado do traje eu tenho três opções. O que significa isso? É a maneira de você usar e remover o elmo. Tá vendo ali, ó? Caso você esteja usando o capuz, ele vai remover e vai ativar o capuz. Remover ou adicionar cabelo, só existe um corte, tá? Remover ou adicionar barba. Olha lá o baiacão. Ok? Se eu trocar, eu vou trocar por algum que tenha capuz, ó. Deixa eu botar o baiacão para cá, ó. Ativei capuz. tá lá meu personagem com capuz. Desativei capuz, sem capuz. Tá? Diferente de Valhalla que você precisa fazer isso para remover ou adicionar o capuz. Cabelo é a mesma coisa e barba também. Olha aí, baiacão novinho. Sem erro, né, pessoal? Tranquilo. Aqui ao lado, nós temos a cor da senu, a nossa ave, a nossa águia, enfim. Por que existe isso, galera? Quando você completa o Discovery Tour do game, que é uma opção para você poder conhecer o Egito e tal, bem da hora, você ganha como recompensa essa senu. A cor original dela é essa daqui, ó. Certo? Quando você começou o jogo, você viu essa senu. Depois que você faz o Discovery Tour, você pode pintar ela de branca. Olha aí. Linda demais. Com isso, eu acredito que nós tenhamos passado por todos os itens, né, e você tenha entendido como funciona a opção equipamento do menu do game, tá? Detalhe, quando você começar o jogo, o que eu indico você fazer logo de cara, de cara? mano, pega as recompensas do Ubisoft Connect no menu do jogo. Você vem aqui, ó, em Ubisoft Club, ele vai abrir o Ubisoft Connect pra você e lá já tem trocentas recompensas. Você vem em recompensas, ó, você tem arco, você tem traje, olha só esse traje de caçador que da hora, o traje do Aguilar, mano, olha, massa, né? Escudos legais, traje do Edward, arma, arma, escudo, arma, 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 traje do Altair, traje do Ezio. Cara, tem muita coisa legal pra você pegar, então pega, tá? Começou? Ah, Kalil, eu não tenho umas armas lendárias, uns trajes lendários legais, e não vai ter mesmo, você tá começando o jogo agora. Mentira, você vai ter sim, é só entrar no Ubisoft Connect, tá bom, pessoal? Não precisa comprar nada, é só vir aqui e resgatar, é seu direito. Este é o mapa do jogo completamente aberto. Deixa eu mostrar pra você que tá começando o jogo, cara. Ó, ele é enorme, tem muita coisa pra fazer, tá? Muita coisa mesmo. Kalil, como que eu vou upar rápido, o que você me indica, tal? Galera, limpa mapa. Você vai começar o game nessa região aqui, ó, Siwa. velho, olha quanta coisa tem pra você fazer em Siwa. O meu tá tudo completo, mas no seu vai ter um monte de pontinho de interrogação. Brother, vá em todos os pontinhos de interrogação. Chegou em uma região nova, primeira coisa, chegou em região nova, você vai abrir aquele mapa, você vem aqui, nesses pontos de interesse, ó, pra abrir o mapa. Abrir o mapa da região, vai chover pontinho de interrogação. Faça todos eles. Fez todos eles? Aí sim, você vai abrir o menu, vai ali em missões, vem em missão principal, e escolhe a missão principal que você tá pra continuar a história. Recapitulando, chegou no mapa, chegou em algum lugar do mapa, novo, tá? Não importa onde for. Faça os pontos de sincronia, descubra tudo que tem nos pontos de interrogação e complete eles. Faça as missões secundárias, que vai tá tudo com um pontinho de exclamação pra vocês, só fazer. Depois disso, você vem em missões principal e faz a missão principal daquele lugar. Um detalhe importante, quando você tiver, né, explorando um lugar, é bacana que você segure, né, pressione o botão pra cima pra usar o pulso do ânimos. Ele mostra pra você todos os pontos de interesse que existem ali no lugar onde você está. Com esses símbolos aqui, tá vendo? Se eu passasse aqui direto, eu não ia nem ver, mas o jogo mostra agora. Faz isso. Vai passando e vai fazendo isso em qualquer lugar. Entrou numa casa, entrou num, sei lá, cara, em qualquer, como é que fala, mano, caverna, olha lá na frente. Olha lá, tá vendo? Aparece, cara. Isso é muito importante pra você pesquisar as coisas que existem na região que você está, na casa onde você está, no mapa onde você está, pra você não perder nenhum loot sequer. Quando você for fazer uma missão furtiva, né, ah, Kalil, cheguei num templo novo, não sei o que tem lá, como que eu posso me adiantar? Senu. Galera, ela marca os inimigos pra você. Tá vendo, ó? Ela marca. Não só os inimigos, né, como marca pontos de interesse. Tá vendo a setinha ali me indicando pra andar, ó? Vai mostrando tudo que tem no mapa. A Senu é espetacular, galera, ó, e agora, eu sabendo onde os inimigos estão, eu posso ir mais tranquilo pra minha vestida. Olha lá, eles ficam todos marcados no mapa. E o meu gameplay furtivo, roubadaço, né, fica mais simples. Uma coisa que pouca gente sabe é que você pode usar o mapa ao seu favor, galera, alguns elementos do mapa ao seu favor. Muitas das vezes que você entrar em um acampamento, não é necessário você sair rambando, ou mesmo perder tempo, né, com furtividade, indo até cada um dos inimigos, tal. Tá vendo aqui, ó, nós temos duas fogueiras, né, não temos inimigos tão próximos dela, mas você vai encontrar lugares como esse, onde tá lotado de inimigos dormindo, ou até mesmo, né, conversando em volta delas em pé, ou sentados. Pra que que você vai lá lutar contra cada um deles, se você pode simplesmente fazer o seguinte, cara, ó, aqui no menu, você vai escolher o dardo tranquilizante, e você vai tacar esse dardo, aonde? Aqui, ó, na fogueira. Tá vendo que levanta uma poeira? Tudo isso que levanta, se tiver inimigo por perto, eles vão dormir. Ah lá, tá vendo, ó, é que nesse caso em específico, os inimigos, eles estão bem longe, mas se eles estivessem próximos, toda essa área em que a sombra pegou, iriam fazê-los dormir. Então, ó lá, dormiu um lá, tá vendo, ó, ó lá, capotou. E aí, galera, você só precisa chegar até eles e assassinar, meu. Em qualquer fogueira, isso funciona. dormiu, tá vendo? Galera, dormiu? Vai lá e mata. Um, dois, três. Massa, né? Pessoal, tudo nesse jogo se resume a uso de dracma, tá? tudo que você for comprar, melhorar, tudo, você vai usar dracma. Se você precisar melhorar uma arma, você vai usar dracma. Se você precisar comprar itens novos, armas novas, dracma também. Então, é óbvio que você logo vai procurar por alguma coisa no game que te ajude, né, a ter uma quantidade significativa de dracmas. Galera, dá uma olhada nesse vídeo que tá passando aqui no card, que nós fizemos recentemente, nele, eu mostro como você conseguir uma quantidade absurda de dracma, comprar tudo no jogo, upar todas as armas do jogo, inclusive, né, como o próprio título dele fala, do vídeo, você pode comprar as armas pagas do game, onde você gasta dinheirinho de verdade, gratuitamente, só com dracmas do game. é possível, comprovado, há meses, há anos, tá funcionando ainda, e nesse vídeo eu explico certinho, então, vou deixar o link na descrição também, pra você, caso tenha deixado passar, né, e você vai lá, dá uma olhada, depois comenta comigo se funcionou. É o farm definitivo pra você pegar tudo o que existe no game, principalmente, como eu falei, os itens onde você teoricamente teria que, teoricamente não, você teria que gastar dinheiro de verdade com esse método você não vai precisar e funciona pra todas as plataformas. Existe uma árvore, né, de habilidade bem extensa em Assassin's Creed Origins e eu quero pelo menos explicar pra vocês quais seriam os melhores pontos a se marcar, quais as melhores habilidades pra início de game, tá? Pra começar, antes de falar das habilidades em si, eu vou falar pra vocês da percepção da Senu. Lembra que eu falei pra vocês que cada vez que vocês chegarem em uma área, a primeira coisa que você tem que fazer é ir pros pontos de sincronia, isso não é só pra aparecer coisinhas no mapa não, galera, ajuda na visão da sua águia, quanto mais pontos, quanto mais lugares você sincronizar, mais ela vai marcar os inimigos pra você, mais lugares, né, ela vai conseguir mostrar pra você quando você tá usando, né, aquela visão dela com o L2, né, onde ela foca em pontos específicos, mais coisas vão aparecer pra ela poder te marcar, enfim, pra limpar o mapa é excelente, chegou no lugar, faça as sincroninhas, não é à toa, tá? Uma habilidade que eu acho imprescindível você correr atrás logo que você começar a jogar, pessoal, que isso aqui vai ajudar muito no combate, né, é o avassalamento, beleza? Como você tá vendo ali, você apertando R1 e R2, você vai atacar o inimigo com um golpe poderoso, cada arma tem uma animação diferente, quando você vê essa barrinha aqui embaixo, piscar, tá vendo ali, em amarelo, R1 e R2, significa que tá disponível, é só você apertar R1 e R2, no meu caso, aqui no Playstation, né, vai ativar, e aí é só usar, mano, nesse caso, o golpe poderoso, né, era uma bastãozada na orelha do inimigo, você pode aprimorar isso também, porque aqui mesmo em habilidades, você tem algumas outras vertentes, tá vendo, o super avassalamento que dobra o dano da habilidade inicial, ok, então inimigos que são muito fortes, muitas das vezes você pode acabar não matando ele com, dependendo também da arma, né, com o avassalamento normal, gaste ponto de habilidade aqui pra melhorar o seu golpe, e mais, olha esse aqui, arremesso avassalador, quando você atacar, né, com um golpe de avassalamento, por exemplo, de espada, né, por exemplo, aí de espada, você segura o inimigo e apertando o R1 você ainda ataca uma daga em outro inimigo que estiver próximo, isso é muito bom, se você for focar mais em furtividade, galera, aí tem esse lado de cá, ó, pra você poder usar, beleza, ó, por exemplo, assassinato saqueador, que vai permitir com que você saqueie rapidamente o inimigo quando você assassinar ele, você não precisa ficar baixando e pegar as coisas, XP por assassinato, você ganha XP adicional, assassinatos consecutivos concedem XP adicional se você não for detectado, massa, com a Senu no modo pairar, aperte X pra marcar um civil, um inimigo ou um animal e ver o caminho que ele vai seguir, cara, pra você já traçar, né, uma estratégia, esses caras aqui são imprescindíveis, lembra da montaria que eu falei pra vocês pra chamar o cavalo? É essa habilidade que você tem que liberar, esse aqui, alvorecer e anoitecer é muito importante, porque vai permitir com que você altere os horários durante o game, e existem missões que são feitas só de dia, missões que são feitas só de noite, você pode chegar num local, num forte, por exemplo, de dia, ele tá totalmente movimentado, você muda ali, usa o alvorecer e o anoitecer pra anoitecer, no caso, e aí eles vão tá dormindo, por exemplo, facilita a sua entrada naquele forte, então é bem legal. Você lembra do dardo tranquilizante? É aqui que você tem que liberar, irmão, tá? Pra aparecer a opçãozinha lá no menu, né, dos equipamentos, pra você poder usar. velho, essa é muito importante, se chama regeneração. Enquanto você estiver lutando, enquanto você estiver em combate ali, a sua vida, depois que você habilitar isso, ela vai regenerando pouco a pouco. Excelente pra quando você usa armas com maldição que só te permitem, né, ficar com 33% de vida, tal, isso aqui é importantíssimo, caras, quando você for jogar no modo hard, ultra hard, pô, isso aqui tem que tá habilitado. Existem diversas, galera, diversas, eu não vou passar por todas, tá, mostrei aqui as que eu acho mais interessantes pra início, mas dá uma espiada depois, com certeza você vai achar uma ou outra que eu não falei aqui, que você vai olhar e falar, hum, cara, isso aqui é legal, pro meu estilo de gameplay funciona, então, só vai. Pessoal, isso que eu falei aqui, tudo isso que eu falei, é o básico do básico do básico, tá, pra quem tá começando o game, se dar bem, ou no mínimo não ficar perdido logo de início, tá bom? Segue, segue, né, com essas dicas que eu passei pra vocês, de chegar num lugar, limpar o mapa, fazer, né, a sincronia, depois os pontos de interesse, farma com o vídeo que eu mostrei também, velho, eu tenho certeza que o seu gameplay vai ser delicioso, Assassin's Creed Origins é de longe pra mim o melhor jogo da franquia em diversos aspectos e de coração, eu espero, torço pra que você tenha a mesma experiência maravilhosa que eu tive com esse game, tá? Comenta no vídeo se foi interessante, se é importante, o que você achou, se te ajudou, eu vou ficar muito feliz em saber, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo se Deus quiser e amanhã tem mais vídeos sobre Origins. Galera, vai lotar de Origins aqui, vocês vão enjoar. Valeu, gente, até mais, tchau, tchau. tchau, 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 tchau.